Esse hit é de cretina, tua mente vai ficar Ô mãe, o erro é do pitão, nós temos uma exclusiva no canal O meu filho de sua fama, e tá com tesão Novinha, se que tá cretina, e tá com tesão Ipi pra não dar caô, ipi pra não dar caô Ipi pra não dar caô, rasta pé pé cá no chão Ipi pra não dar caô, ipi pra não dar caô Ipi pra não dar caô, rasta pé pé cá no chão Ipi pra não dar caô, rasta pé 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 Vai no chão rebolando, pega disso que a copa gosta Bota a mão no joelho, joga o cabelo e debocha Joga, 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 joga Joga a bunda pro alto e mostra que def, que def, que def, que def, que def faixa rosa Joga, 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 joga Joga a bunda pro alto e mostra que def faixa rosa Joga a bunda, vai, joga a bunda Joga a bunda pro alto e mostra que def, 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 que Vamos ver se tu é brabo e se tu tem disposição Bola com a mão no joelho, vai descendo o rabitão Bola com a mão no joelho, vai descendo o rabitão E prepara mulher, em J.E. Jão, 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 piranha não para não vá Jão, 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 piranha não para não vá Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar E assim que tá safada, e tá com tesão novinha Assim que tá cretina, e tá com tesão Ipi pra não dar caô, rasta pepeca no chão Peteca, 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 peteca no chão Vem jogando assim pra cima de mim, pra cima de mim Peteca, peteca, peteca no chão Vem jogando assim pra cima de mim, vai ver esse jeitinho Vai no chão rebolando, pega disso que a tropa gosta Bota a mão no joelho, joga o cabelo e debocha Joga, 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 joga Joga a bunda pro alto e mostra que def, 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 faixa rosa Joga, 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 joga Joga a bunda pro alto e mostra que quer faixa rosa Joga a bunda, vai, joga a bunda Joga a bunda pro alto e mostra que quer faixa rosa Vai vai dezena, buzetinha E não para, não novinha Vai vai dezena, buzetinha E não para, não novinha Mão no chão, mão no chão Vamos ver se tu é brabo e se tu tem disposição Bola com a mão no joelho, vai descer no rabitão E prepara a mulher, em J.E. Chão, 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 piranha não para não vai Chão, 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 piranha não para não vai E olha lá! Fudeu mais uma que vai estourar no canal do R10 o Pinta Bum!